Começar a gravar essa porra aqui E vou botar no difícil Boa Cuquinho Aí começa a rotando o vídeo Foda-se Boa Cuquinho, starta Intense Tipo um sex intenso Hum Né? Que é agressividade assim Pá Mano cu Vem é assim Um jovem jovem foi com a mãe para escolher Para o seu pai, que era difícil no trabalho Mas a árvore lhe criação Com um escuridão, escuridão Com um escuridão, escuridão Mas, decidiu para encontrar a árvore O rascão foi liberado Deixou-se de mamães e fugiu Na árvore Mães preocupam os riscos Falei rapidamente, quando a mãe foi Na árvore e na árvore e para a luta profunda, sentindo os olhos estranhos sobre ela, a garota lembrou a mamãe e a sua boca se tornou secada. E então o rei morto apareceu. Ele criou sua morte e pintou sua própria linha. Vem, criança. Ela era bom para aprender. Então ela bebeu o sangue escuro e um sorriso passando para o jardim, menacendo as leis de chuva, e o vento se tornou seco. A garota estava estrelando em suas roupas mesmas. E então, um pedaço escuro apareceu e, com um clipe de seus dedos, criou mistura em uma caminhada maravilhosa. Ela se encolhava em uma caminhada, então ela se encolhava e sorrisou com alegria. um pedaço escuro e ominoso. Esperando que um barco que ela encontre iria levar sua casa. Mas o sangue se encolhava e o seu coração cresceu pesado. Então o rei do rei apareceu e ofereceu um dos seus muitos pedaços. Vem, criança, come seu pedaço. Então a garota comeu e sorrisou com alegria uma vez. Continuando, ela logo entrou em uma caminhada. um pedaço escuro. Depois apareceu um pedaço escuro, com uma caminhada maravilhosa. A garota disse nada quando a garota aproximou, e pegou o que ela achou que era um outro dono. A garota cresceu nervosa e chamou os outros monstros. A garota acolhava o coração da garota, quando a garota arrastou em uma caminhada. Tentamente, uma garota apareceu, escuro, ainda regal. Não é a voz da Mia? Paramos pra pensar agora? É a voz da Mia. Ela tá contando essa história pro... viu? O que você pegou, ela esclareceu. Então a guerra, em turno, é feita. Em um minuto. Ela está caçada no braço. em um minuto. Aí. Ela está dormindo. em um minuto. O que está com essa história estranha? Ela é apenas 6 meses. A mulher na empresa disse que era tradicional. Uma história local. Além disso, a Rose não parece que me importe. porque ela não entende. Obrigado, Deus. Eu acho que ela não teria que lidar com isso. Lembra? Não há nada errado com a minha memória. A minha mãe tem 66 anos. Não importa. Desculpe. Mas eu não estou paranoia. Eu estou apenas cautiva. Então, vá cautivamente levar a sua filha para a cama. Ela é bonita, mas assim, não ficava com ela não. Tá ligado? Mesmo dos problemas psicológicos aí. Tá ligado? Tá batendo muito bem. Cadê a tecla de terminar os ensinamentos? Eros. A sua mãe não quer que ela vá lá. Eu não posso a culpa. É, né? Não foi ela que perdeu a mão. É, né? Você disse alguma coisa? Nada. Eu vou botar ela. A nossa taste da música definitivamente melhorou durante os anos. Você quer dizer que a minha tem. Cereal. Purê de batata. Não dê açúcar nem mel para ela. Nada de coco não. Porra, mas daí a menina não come doce? É um bebê, Bruninho, porra. Ah, mas dá uma papinha, né? Com o... Toma no cu a Nestlé para ela. Dá uma Nestlé. Cara, calma aí. Vou arrindar. Quem tá jogando sou eu. Olha o reflexo. Olha a Mia grávida. Olha a Mia. Olha a Mia. Olha a Mia. Olha o tamanho da cabeça da Rose também, né? Porra. Olha o gatinho. Cadê o gato? Tem gato, mas cadê o nosso gato? Porra. O jogo falha. Eu tenho um outro livro novo. EBC. Aquele ali parece muito melhor que o livro que a Mia, né? Que a Mia, né? Pianinho? Perdão? Desenho. O garfo do sofá é bonito. Vou mutar. Dois minutinhos, mano. Pode pá. Hum... O garfo tá vazia. Muito bom. Olha, mas que coisa, não? Voltei pro mesmo bagulho. O cara abre com a porta não além, né? Não dá pra correr porque tá com o bebê. Ainda bem, né? Imagina ter que correr com o bebê no banco. Mas o cara vem com o bebê. Como eu disse pra sua mamãe. Essa bica tá demais pra você. Bebe aqui, pô. Pode, não? A tua mamãe e eu amamos essa música tanto. Ela gosta velho, hein? Eu não me vou ter uma casa assim assim. eu não era bebê também carai aí ó eu abro com o poder da mente a porra da porta vem eu não tenho reflexo se é que isso aqui é o split ou talvez os gráficos tá uma merda mesmo não tem espelho um almost there honey antes de ir lá vamos ver que tem no outro aqui também bagunçado né isso aqui é o quarto deles a gente pode dar menina tá bala bala arrumado mas o nosso foda-se as coisas tudo em cima da cama a gente dorme pra que ah não nosso quarto é esse aqui tem um casa um cama de casal a mais um there you go sweetheart don't you worry i'll be right downstairs daddy won't let those weird fairy tale monsters get you oh o que é arroz direito mas ainda sinto um pouco preso aquele quinto dos infernos na luzinha né o cara aí sei que a minha não gosta de tocar no assunto mas será possível esquecermos tudo e fingirmos que nada aconteceu não é melhor encararmos o que aconteceu lá para vivermos nossas vidas com a rose sem tudo isso pairando sobre as nossas cabeças é eu concordo com ele né é o mínimo que podemos fazer por lá se a equimia também sabe disso ela não teria surtado daquele jeito nem no hospital se não estivesse nem aí o pruninho exames audição visão tato oi voltei eu acho que sua internet estava dando uma trollada mas voltou normal agora justo tá no cabo o cabo tá meio ruim né um manual eu acho que eu tenho que ir para a situação de combate com o meio de fogo pesado meu filho depois de tudo que você passou você me compra um livro agora não ele teve treinamento com o que eu vou agitar depois do incidente dos beijos e só tem uma página o portão de mano não vira é verdade e vamos para a porradaria vamos dessa escadinha aí deixa eu ver a história do joguinho o mano ele casou velho realmente essa história do jogo negócio de ver aqui ó os cara produzir aqui ó essas por aqui alguém gastou um tempo isso aqui o que bem que essa roupa para ele oi o fantasma mexendo oi o fantasma mexendo oi também que não tem fantasmas identíveis oi 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 tudo bem oi 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 i oi oi essa é a chuba de legumes que são uma receita local uau você se tornou totalmente nativo não é? Joga a gavinha lá para ver se é melhor na sopa. Pode suco, pô. Você realmente tem que parar de se preocupar. É só... encontrando você na Louisiana, a previdência, o Chris nos movendo aqui, o treinamento militar, tudo aconteceu tão rápido, sabe? Tão rápido. Você, eu, Rose... Agora, tudo vai ser... Seria? Você acha que podemos esquecer o que aconteceu na Louisiana? Isso aconteceu muito tempo. Eu só... não entendo por que você é tão... Mia, desliga! A separação. Mia... Oh, Deus! Mano, o Ethan é muito broxó, né, velho? Oh, Deus! Chris? Que diabos? Desculpa, Ethan. Não! 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 Porque os 30 tiros de metralha dron tinha matado ainda. Mas o de pistola nem é mata. 3x1? Ih... não deu não. 3x0, velho... 3x0, velho... Pacote Pacote Realmente é um pacotinho Ethan, não Mata a mulher, deixa eu vivo e leva a criança Você acha que eu não vou atrás da criança? Eita Você está meio burro, né? Professor Perdeu uma mulher, foi atrás da mulher Agora perdeu o bebê, vai atrás do bebê Ei doc Olá Doc Olá простir e meu Vinter Eu получei resultados de sua boda e estou vestido para falar sobre eles Como que você entra no próximo dia da tarde a 4am? Sem problema! Vamos estar lá. Essa é a doc. Ela vai ver a próxima semana. Hey, agora. Dê-nos positivamente, ok? Nós falamos sobre isso. Eu sei. Nós não falamos sobre nada mais. Eu estou dizendo que não é Rose que eu estou preocupada. Então, o que você está preocupada? Olha, ela vai estar bem. Eu só sei. O que mais importa? Nós importamos, Ethan. Você importou. Você só quer... Mia, o que você está falando? Tem alguma coisa que você não me está dizendo? Vamos, fala comigo. Ela era X9, né? Eu tenho que tirar. É muito trabalho do que mesmo? Eu nem... Escritor? Não sei. Meu pequeno anjo. A cara dela dá vontade de dar uma bica. Sério. Uma bolinha de sinuca. Pelo menos eu tenho mão agora. Eu não sei. O que você está falando? Bom dia. E morreu o celular? O que aconteceu aqui? 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 o eu vou morrer eu acho que o nível ta vindo pra cá mas não tem outro lugar ai Bruninho anda anda reto ai igual uma seta olha o goteiro aqui não to nem enxergando eu vou morrer carai ta muito escudo essa porra eu to levantando a cara pra ver se eu vejo essa porra mas não enxergo porra nenhuma não deixes que escape de la isla viva olha amigo como estas gostaria de dar um pouquinho de cabrono muito útil abre a pia pra que vei que enxergo vei porra ai ó plantar maconha aqui já apodreceu é prensado do Brasil ai ó os cara não veio buscar vei foda ai resolveu ir pros analgédicos desistiu também não tinha comida ai porra e eu me sastei com o bagulho que eu fiz vai Bruninho abre ai vai ter o Luiz Serra dentro do armário vai sim pô hasta la vista baby pega essa escova aqui pra descer o cacete melhor que nada assim alguém ta menstruado ai é vai Bruninho continua na door vei é igual uma seta vai no me gustas ai dá pra abrir isso aqui? ah não ah não né ai ó parece o bagulho do sete aqui ó já to voltou pra Lusiana já é Resident Evil 4 só que primeira pessoa hum ai de porra nigo tá mas que porra ai ai não funciona as coisas daqui não que calor caralho vai Bruninho abre 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 ratazana é o ratão porra mas é assim se tu queria virar vampiro viado vira pra trás vira pra trás vai porra ai porra ai caralho vai cuquinho acredito acredito eu não acredito em nada não ih alguém perdeu a cabeça aqui vai é ai mesmo é ai mesmo ah mas é claro que ele tem que se arrastar ao invés de levantar o bagulho não ou ele pular por cima tá ligado puta que pariu ai ó sangue muito bom portão cê viu pessoa que gosta de se arrastar tem que se poder mesmo né o que fez tudo isso não sei não quero saber tenho raiva de quem sabe mas não me dá nada velho pelo menos eu vejo a janela agora abriu a porta ali atrás velho não vi que abriu mas não me dá nada né quer dizer teoricamente não é uma porta né é uma coxinha na parede abriu uma coxinha na parede mas eu não queria coxinha eu queria alguma coisa né antes disso ai que é assim né caso cê não saiba eu sou humano ai é só espaço enfim isso ai é importante é importante é importante não esquece de usar isso ai não juro por Deus mano você bloqueia 50% do dano o som do sino do castelo onde eu estou é só no levadar eu não quero não preciso bloquear boa sorte olha ó é a norlondo velho bonitão hein pode até não ser a norlondo mas que eu vou tomar noco igual vai ser verdade eu vou ouvir um áudio aqui só um segundinho eita encorrega na pica olha só leveu só leveu só leveu só mais uma porta aqui não abre não caralho aqui abriu hein caralho não sei se queria abrir essa porta não se pá mesmo hein humm sinto de veras que eu vou tomar no cu não sei em qual das duas eu vou vim pra cá não sei vamos ver aqui vai talvez 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 eles estão fora a comida está fresca não sei é é é mas digamos que a mulher está mais menstruada do que deveria e também teve um ritual satanico com sal suspeito suspeito que esse padre aqui deve estar com algo incomum e e e e e e e e e olha vai o bagulo sigue ali meteu uma porta para cá vamos olhar para a porta daqui vai parando pera tem coisa para cá também não aqui é onde eu vim né foi 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 que foi onde eu vim vamos rolar E aí E aí E aí De outro item E aí E aí Nada saudável tá faltando capim pro cavalo Tá faltando o cavalo tá vivo também E aí Ai porra Vem não Seus cornes Ih mano Acho que era o caminho que ia Pode estralar essa porra hein Acho que era o caminho que ia ter que fazer Mas daí vai tá trancada aí ó Acho que tá trancada essa porra Faz nada velho Vamos olhar E uma casa vai abrir É Não era exatamente assim Que eu planejava abrir a casa né mãe Já que ela tá aberta assim Brinquedo da nenê Ô porra Sasuke Caralho Sai dessa viado Tá errado isso Mar no cu hein Meu amigo Deixa eu entrar Tá trancado velho Deixa eu entrar pra sair Pra sair do armário Mano pera Papum Vindo daqui então eu tenho que vir pra cá Siga Siga a música gente Não siga a música Tem muito corno perto O que aconteceu O que aconteceu É a seita dos corno Porra Me assustei com o barulho dessa merda Vai tomar no cu Brincadeira Brincadeira Desaparecido Sabe que o carro sumiu Você vai trancar logo aí Acho que é assim a vida Hummm Vai dar bom isso não hein Cadê minha lanterna Aí ó Dá pra O cara só levanta a mão Não mas dá um soco na madeira Eles só... Moraram da casa? Sopinha? Mó degustância Prefiro morrer que cuidei essa merda É ali mesmo Mas não vai? Então Não sei Calma Tô calma Tenta sair da casa agora Calma aí Estralo Ô mas os caras gostam de uns corno né? Os caras são cuck Tenta sair da casa Ó coelho 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 É um coelho essa porra? Não coelho Que merda é essa? Chifrudo Mano é muito bizarro essas coisas aqui Tem uns detalhes Não é um quadro Não, não é É uma feira Ô ganhei uma faca Prochola Quebra Quebra a caixa lá no fundo A caixa no fundo Quebra a caixa no fundo Caixinha Caixinha Tuque Quebra a caixa no fundo Ó Sabe o que significa? Que eu vou tomar no cu Tu Aqui ó A kunai aqui dá mais 5 de defesa Certeza Ah tá É só apertar F Ah Não, não Meu amigo Friendly Friendly Quem é você? Quem te enviou? Ninguém Tem um acidente Derrou um tiro de 12 A queima-roupa O que aconteceu? O que aconteceu? Eles estão vindo! Quem é? Eles estão vindo! Eles estão vindo! Não, eles estão vindo, eles estão vindo! Não, por que eu? Pegue-o! 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 Ei, você está ouvindo? Ei! Ah! Bom dia! O corpo morto? Não, não! Espera, há mais!